Salve, galera! Beleza? Hawking e Minari! Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do início ao fim! E aí, galera! No capítulo de hoje... Bem, a Gabi tinha achado um lobinho e durante esse percurso ela acabou achando um Yutiranus também. Então eu vim aqui preparado para fazer uma trap e pegar esse Yutiranus. Está vendo ali, ó? Malandrinha ali. Será que eu consigo fazer a trap aqui na reta dele? Yutiranus, ele é fêmea. Talvez eu tenha... Depois eu vá atrás de um macho, tentar agrar ele para a mesma trap. Só que é meio complicado porque ele é... Opa, tem outra ali. Será que é uma coisa que eu ia ser macho? Essa região está lotada, Raul. Sério? É um macho nível 10, velho. Perfeito. Eu só quero para ovos mesmo. Eu não quero nem para boss nem nada. Comecei a nível 120 e eu falei aproveita que daqui a uns tempos precisa criar, né? Exatamente. Então já ajuda. Aí ajuda, né? Porque ele vai ter mais fome e tal. Vai ficar um pouco mais fácil de criar. Bem, o complicado é que o Yutiranus é um bichinho meio chato, né, velho? Ele é bem chatinho de domar. Então vamos ver aqui como eu posso fazer essa trap. Vamos fazer de lado mesmo e depois se matar para fazer o outro. Porque é para colocar o outro, no caso, né? Bem, como o nível 10 vai ser mais rápido, você pode pegar o 10 logo na Prime mesmo. Vai ser bem mais simples, eu acho. Vai ser o melhor ouro do jogo, né? Sim, por isso mesmo. Tipo, com ele você doma qualquer coisa. Tipo, vai ser chato fazer aqui, velho, né? Mas com ele você doma qualquer coisa. E, tipo, como vai ser chato fazer na panela mesmo, talvez valha a pena a gente fazer logo, né? O ovo do Yutiranus. Até a gente ter a nossa cúquer aí, tá? Tá. Deixa eu não me trancar para dentro aqui. O problema é que agora que eu vi que eu fiz um monte de... De parede, né? Isso aqui... Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Isso aqui eu tinha feito para fazer um bloqueio em cima. Acho que eu vou botar esse aqui. Aí eu boto esse aqui. Aí eu boto esse aqui. E esse aqui. Tá. Ficou feio, ficou. Mas está útil. Então, beleza. Ah, as rampas, né? Não, o que eu estou fazendo, velho? Eu fiz ao contrário, fiz ao contrário. Meu Deus do céu. Remove. Remove. Isso aqui não é desse lado não, velho. Isso aqui é desse lado aqui, ó. Eu esqueci que eu vou pegar o 10 primeiro. Eu fiquei pensando no primeiro que eu achei ali, né? Que é o nível alto. Meu Deus, cara. Meu Deus. Tá, beleza. E o frio comendo solto aqui, né? Então eu não posso demorar muito. Não posso dar molinho, não. Tá. Vamos fazer a nossa escadinha aqui. Isso aqui também tinha que ser do outro lado, né? O buraco. Mas tudo bem. Eu atiro por baixo da escada. Não tem problema. Até fico mais seguro, né? Porque a escada vai me dar um cover. Bem, aquilo que eu fiz ali é por causa que ele não passa direto, né? Porque isso acontece, o bicho passa direto. É, você só vê que ele deu no pé, né? Youti? Youti. Mas você estava aqui dois segundos atrás. Cadê você? Gente. Onde o bichinho está? Minha. Nossa senhora. Tá. Como é que eu vou correr lá? Eu acho que eu vou tentar de Tila, né? Acho que o Tila, ele assustaria menos que a águia, né? Ou será que não? Eu vou conseguir matar esse... Ah, o carno dele bugado aqui, velho. Os dois carnos bugados. Não, volta aqui, carno. Volta aqui pra ele te matar. Eita, agora vem um porco. Sai, porco. Outro carno. Minha deus. Dois lobos. Ô, meu Tila, ele rouba, gente. Por favor. Tenha dó do meu Tila. Nossa, eu vou ter que tretar. Não tenho o que fazer. Me travaram bonito aqui. Porco não morre, cara. É um dois cinco, esse porco. Meu Deus do céu. Ele tá curando todos os bichos, velho. Véio, tão fazendo boss, os bichos. Para com isso, cara. Não vocês saíram. Vocês não existiam há dois segundos atrás. Meu Deus. Acho que eu tenho que dar um remote. Bom que ele tem pouca vida. Então, meu remote não vai ser demorado, não. É, parece que o remote até que tá de boa. E eu vou encher minha fome... Minha vida toda, né? Só que eu tô distraindo um negócio. Se eu matei dois carnos... Por que tem mais dois carnos ali ainda com esse yute? Alguém me explica isso? É outro yute, será? Nossa, ele tá só o pó da raviola, velho. E agora, gente? O que eu faço numa situation dessa? Alguém eu vou acertar. Quem eu acertar, vai vir. Hum, ele veio também. Ai, meu Deus. Será que eu consigo matar esses dois carnos antes de chegar? É bom que ele tentou buffar a distância. Ele não consegue fazer isso. Ele tá pensando que tá com a Wi-Fi ligada. O que? Foi insta? Nossa, que assustou insta. Eu não sabia que o yute assustava insta. Sobe, yute. Sobe que deu ruim. Sobe que deu ruim. Como é que a gente faz isso aqui agora, velho? Pior que, tipo, eu tenho vários dilemas. Primeiro que ele tá quase morto. Esse yute. Esse é o primeiro problema. Segundo que o meu bicho, ele realmente assusta só com um grito. Segundo o problema, né? Então, vai ser complicado isso aqui, velho. Vai ser muito complicado. Ainda mais que a gente tem que domar dois e o tiranis. Esse aqui era pra ser mais fácil. Tá, beleza. Ele gritou, ó. Não consigo puxar ele aqui de boa. Não, ele assustou. Vai ter que ser assim. Não tem muito o que fazer, né? Bora ter pegado um fleck só pra tankar ele agora, sabe? Aí ele tá vindo. Meu Deus do céu. Calma, yute. Calma. Ai, ai, ai. Parou, 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 parou. Piniquinho, piniquinho. Obrigado. Tá, prendemos ele, velho. Não sei como eu prendemos, velho. Meu Deus do céu, cara. Bem, agora ele tem que conseguir sobreviver. E aí que tá. Como é que eu faço isso? Aqui no servidor a gente desabilitou a parte de pegar bicho com a pata. Seria muito fácil, né? Poderia pegar o bicho com a pata, jogar ali. E ficaria tudo de boa. Bem, eu tenho uma vantagem que agora que eu percebi, que eu tenho a lupa, né? Eu fiz a lupa no começo daquele... Lembra quando eu danquia lá no começo da série? Eu consigo ver a vida dele. Eu consigo saber que você tá na metade. Bem, como eu não consigo puxar nenhum bicho aqui pra matar... Pra dar pra ele, né? Talvez eu conseguisse até pegar um lobinho, botar na ponta ali, tomar um hit. Poderia tentar fazer isso também. Eu não sei. Bem, acho que eu vou só esperar mesmo. Como ele só tem 1k de vida, eu acho que não vai ser tão demorado dele recuperar essa vida. Ele é nível baixo. Essa é uma vantagem, porque se fosse um nível alto ou machucado, ele ia ter que recuperar 4 mil de vida. Ele não vai ter que recuperar tudo isso. Vai ter que recuperar somente aí uns 600. Bem, vamos esperar aí. E aí a gente doma ele. Bem, galera, tem um alce aqui. Eu quero ver se daria certo isso. Só pra, né... Só pra ver. Só pra dar uma zoiada, né? Beleza. Vou pedir pra águia me chamar. Por favor, nenhum bicho me atrapalhe. Bem, quanto tempo eu tenho pra decomposição? Ah, 1 hora. Tá de boa. Eu acho que quando eu tô carregando é 1 hora, na verdade, né? Vamos carregar esse alce até lá. E ver se o ult comeria o alce ou não. É que o alce não tem muita vida. Eu acho que isso aqui é baseado na vida que o bicho tem que ele vai comer, sabe? Deixa eu deixar a águia também no passivo pra ela não atacar o ult. Quando eu chegar ali perto, né? Que o ult provavelmente vai me acertar um hit. Quando eu jogar o alce ali dentro. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Aproveitar que ele tá dando um hit. Tentar fazer ele dar o hit. Olha, tá pulado certo ainda. Tentar fazer ele dar o hit aqui no alce. A taguinha vem mais um pouquinho assim, só que... Ela tem que ficar perto de mim, né? Porque caso venha algum bicho me atacar, eu já pego e dou um pulão nela. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, bichinho. Tem uma alce aqui pra você. Passinho goto. Ah, ele me acertou, mas não acertou a alce. Entendi, ulti. E pior que eu não consigo subir o alce ali. Ué, boa sorte pra acertar o alce. Peraí, véi. Eu tô tentando salvar sua vida. Aí, comeu. Comeu, comeu, comeu. Parou. Meu Deus do céu, velho. Deixa eu ver minha roupa como é que tá. Eu não posso deixar ela quebrar, velho. Não, tá de boa, tá de boa. Eu não posso deixar de nenhum jeito minha roupa quebrar, cara. Ah, ele tá com mil de vida. Ele recuperou uns duzentinho aí, hein? Só falta quinhentos agora de vida. Eu falei seiscentos agora, mas ele vai dar uns setecentos de vida que ele precisava recuperar. Bem, já deu um avanço aí, né? Só que aqui eu acho que o único bicho que valeria mesmo a pena eu fazer isso é o porco. Porque, tipo, por exemplo, uma múltipla ele não carrega, né? Eu acho que um porquinho se apareceria ser bom. Porque eu pegava o porco, ele tem bastante vida. E é baseado na vida total do bicho. Então, acho que daria bastante vida pro nosso yurt se ele comesse um porco. Mas não tem nenhum porquinho por aqui. É só esperar. Gente, spawnou um anquilozinho aqui, velho. Eu matei ele. Será que dá pra fazer isso de novo? Anquilozinho acho que vai dar uma vida, hein? Também quero nível 5 o anquilo, né? Não dá pra saber muito se vai dar muita vida ou não. Vamos ver se eu consigo enfiar um anquilo ali dentro. Eu nem sabia que ele recarregava um anquilo inteiro, velho. Minha nossa senhora. Calma. Aí, aí. Espera aí. Comeu um anquilo. Beleza, comeu um anquilo. Tomando uma surra desse yurt fazendo isso, velho. Vamos ver. Ah, olha a vida dele, gente. Eu sabia, velho. Eu sabia que o anquilo era a solução. Daqui tem um bom ângulo pra gente tirar agora. Caiu, né, miga? O efeito ainda mostrou que ele caiu pra fora. Mas não caiu pra fora, não, tá? Mesmo o corpo dele inteiro, pode ver que eu não consigo acessar. Ainda ele tá com a proteção como se estivesse ali dentro. Isso aqui é uma coisa interessante no jogo. Até quando o bicho tá dentro da água, assim... Se a gente vai com a patinha, por exemplo, em pé, quando ele desmaiou, ele não perde oxigênio. Não sei se vocês sabiam disso. Mas beleza aqui. Bem, até que tá um troporzinho tranquilo. Tem bastante narcótico pra segurar. Agora, tomar cuidado pra não vir nenhum bicho do nada. Porque quando eu sair de perto aqui pra pegar Prime... Vai com certeza algum bicho atacar. Vamos procurar alguns bichinhos de Primes por aí? Beleza, galera. Tô voltando aqui com as Primes. Vamos jogar dentro do nosso yute ali pra ver o que acontece? Deixa eu ver aqui. Eu tenho... Cinco Primes. Mas é nível 10, né? Deve ser mais ou menos isso mesmo. O Vio ali falou que ia ser umas quatro, né? Isso. Então tá se... Ué. Ah, tá. A entradinha tá por aqui. Tem que agir só pelo pé. Não tem jeito. Beleza. Além que tem umas coisas estragando aqui, né? Agora que eu vi. Nossa, é no ponto o negócio, né? Bem, vou atrás de outra aqui porque... Agora que eu vi, tá muito em cima ali pra estragar. Ok. Vamos botar aqui. Isso. Talvez nem estragasse essa, viu? Tinha três minutos. Será que em três minutos ele não comeria uma Primes? Acho que comeria sim, né? Eu só esqueci de um detalhe. Que a única pokebola que eu tinha, eu botei um Tila. Esqueci só desse detalhe. Gabi! Meu Deus. Deixa eu tirar esse bicho aqui do Modramon. Tá, eu realmente... Ah, calma aí. Eu acho que eu tinha um plano. Acho que eu vou deixar ele aqui. E esconder meu Tila em algum canto. Aquela montanha, ele tá bem safe. Se eu vou deixar meu Tila aqui no passivo, eu duvido que alguma coisa aqui acerte ele. Tá, não vou duvidar não porque aí dá azar, né? Eu só vou deixar ele aqui mesmo. Cancela a duvida. Cancela a duvida. Deixei ele aqui quietinho. No passivo, bonitinho. Como um gatinho de apartamento. Beleza. Olha, Gabi, nem tô caixinha pra cá vai ter tranquilo, viu? Mas fica paradinho, cara. Vem aqui. Vem, vem, vem. O mamute quer ser domado ali. A gente tá entrando na nossa trap. Isso aqui vai atrapalhar pra caralho nossa doma. A gente vai ter que eliminar esse mamute. Bem, vou já... Ixi, 115, velho. Tem 3 anos e meio pra matar esse bicho. Tá, eu vou matar esse mamute e lá tentar já começar a puxar esse ult. Eu não sei como eu vou fazer, porque esse aqui tá muito mais longe. Galera, deu meio ruim aqui, velho. Lembra aquele ult sozinho, fácil de puxar, como tava antes? Ele achou um... Uma galerinha. Olha aqui. 3 ult fêmea, um do lado do outro. Eu vou tá por aqui. E um alpha ainda pra bufar eles pra bater mais forte na gente. Leva os 3 fêmea embora. É, só que com uma águia é muito complicado, né, fazer isso. E o outro, nem sei o que aconteceu com o outro. Caramba. E se eles não estivessem brigando com, sei lá, o quê? São carnos batendo neles? Por quê? Não entendi o que tá acontecendo aqui. Ué? Gente, os carnos se rebelaram contra os youtis. Olha, eles vão matar os youtis. Ih, os carnos tão doidão, velho. Não, e os carnos vão matar tudo. Eu não sabia que os carnos, do nada, assim... Eles não conseguem pegar o buff, parece. O bicho tá tentando bufar eles, mas não consegue. Não, um 2 ali... Converteu. Eles foram tentar a águia agora. Mas de novo, o bicho ficou machucado, né? Parece que... Eles gostam de apanhar. Tem mais um carninho aqui. Mas aqui... Tem uns carnos ali que estão coisados aí. Eles vão matar o youti. Não tem jeito, não. Os carnos tão muito loucos. Que dur... Ai, todo mundo vira em mim. Não grita, não grita, não grita, não grita. Bufam seus carnos, né, rapaz? Ah, agora os carnos pararam de bater. Não entendi, velho. Eles estavam, tipo, brigando com o youti do nada. Ah, esses daqui, agora eles converteram de novo. Se eu agradeço ele bem de longe, talvez eu consiga puxar ele. Não, porque ele é mais rápido que eu. Ah, mas quando ele grita, ele perde tempo e eu consigo dar distância dele. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Aqui, filho. Aqui, 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 ó. Vem aqui, vem aqui. Ó, batendo seu carno, hein? Tô batendo seu carno, hein? Não, vai atrás. Esquece aquele alce, velho. Ninguém quer saber daquele alce. Não, youti, ele não tem alce ali, não, velho. E ele tá voltando aqui, esse aqui. Meu Deus do céu. Aqui, ó, tô batendo seu carno. Eu vou matar seu carno. Não sei se você não vier. Eu matei, eu já matei. Eu matei, falei que ia matar. Ah, velho. O alce trouxe... Sempre com o alce pra trolar, né? Aí vem um sabertufo, ele mata meu youti. Pior que ele ia matar mesmo. Se eu conseguisse botar ele na trepa, até eu curava ele daquele jeitinho, né? Mas isso assusta ele. Não, eu matei o youti, velho. Meu plano era eu matar o sabertufo e ele comia o sabertufo e recuperava a vida. Só que o hit pegou no youti também. Ele já tava muito sem vida. Sim, ele tá sem vida. Mas é por isso que eu queria matar ele pra... O sabertufo, né? Que aí ele comia o sabertufo. Só que o hit vazou. Não era pra ter acertado o youti junto. Arrisquei, né? Porque ia ser muito complicado ali reverter a situação. Mas beleza. Vamos ver se a gente acha algum outro aqui próximo. Ou vamos ficar só com esse aqui mesmo, né? Galera, eu achei uma fêmea aqui. Minha última chance, porque... Tá difícil o negócio, velho. Vou puxar ela agora aqui, né? Tá, beleza. Acho que ela tá vindo. Cadê ele? Tá, vou tentar puxar ele a pé, velho. Porque tá muito difícil com essa lag aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tinha que deixar a águia safe. Não, águia. Essa águia tá de palhaçada, velho. Vem youti. Não, vem youti, vem. Isso, amigo. Pronto. Minha águia tá indo lá pro... Pro sei lá onde, velho. Agora tem que ir atrás da águia. Eu tive que fazer isso, velho. Eu não tinha como. Ele assustou de novo. Porque a águia não me obedecia. Vem, águia. Vem, águia. Ô, 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 ô. Será que ela ia vir? Veio. Beleza. Caraca, gente, eu tive que fazer uma manobra 360, né? Louca ali. A manobra, velho. Estamos safe agora. Porque ele deu um bichinho meu que... Eu nunca gosto de domar o tiranos por causa disso, cara. Ele é muito chato. Ainda mais se não tem um bicho ali que não assuste. Vai ficar mais complicado ainda, mas ele vai ajudar bastante a gente ter esse casalzinho aqui. No começo do game, né? Beleza. Começa não, né? Já está matando aqui, velho. Eu vou ler, Jim. Eu quero só ver como é que está a sua vida, amiguinha. Está safe, está safe. Dá para derrubar ele sim. Dá para derrubar esse ult sim, velho. Galera, que sacrifício, hein? Sem brincadeira, acho que eu vi uns 15 tiranos e fêmea morrer, velho. Viu mesmo, porque eu estou de prova. Meu Deus do céu, cara. Agora o bicho é inflexável aqui. Caraca, velho. Mas vamos conseguir aqui nosso casalzinho de Yuki. Isso aqui é nossa fêmea mesmo, né? Pelo amor de Deus. É, fêmea é 55. Já pensou? Só falta, né? Aqui talvez eu sacrifique uma ovelha ou não. Ele é o quê? Ele é uma 55. Não, não é da Prime. Você acha que dá para tomar de boa na Prime? Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui. Parece que a gente podia assar depois de um Tila aí, né? Ah, então. É isso que eu estou pensando. Tem Tila nas redondezas que... Deixa eu ver aqui como é que está. Ele deve estar caindo já, porque ele está em fuga. Eu devia ter postado uma rampinha aqui, né? Eu tenho uma rampa na mão. Por que eu não estou colocando ela aqui? Nossa. Agora que eu vi que eu tinha rampa sobrando aqui, não coloquei, velho. Ah, dá para derrubar de boa. Eu estou matando para subir aqui. Quando eu fui pegar os alce lá, eu me matei também. Caiu, beleza. Vai cair em um lugar bom. Vai cair em um lugar ótimo. Está tranquilo, velho. 600 de vida ainda. Está bem safe. Bem, eu vou aproveitar essa coisinha que eu tenho na mão aqui e vou substituir por outra. Ela não substituiu, então eu vou quebrar isso aqui. Onde o negócio ficou, velho? A escada de pedra, beleza. Vamos lá. Eu quero ver se eu consigo fazer uma dupla para proteger o nosso bichinho, né? Proteger um pouquinho de madeira e pedra. Está pedra easy. Agora madeira está até aqui também. Tudo facinho para a gente. Está tranquilo, então. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Olha, isso aqui já deve dar, né? Dá? Não adianta eu botar da linha, a dupla que eu tive aqui na espalha. Beleza. E um pouquinho de madeirinha só. Aqui? Olha, tá. Pensei que ela tinha ficado de mal comigo. Também está riscando a conta hoje. Eu cliquei, eu não subi, ó. Abandonei. Ele falou, não, vai lá, embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Depois foi atrás do bichinho. Mas está tranquilo, velho. O importante é o que importa, né? Beleza. É isso aí. Tá, agora eu vou marcar ele aqui. Ele já está bem safe. É só algum bicho não subir aqui nessa rampa, né? Ele vai ficar de boa. E atrás de umas primezinhas. Beleza, galera. Eu achei um alfinho ali na montanha. Matei, ó. Deixa eu até ver se ele deu alguma coisa. Caraca, ele deu uma chata sem dente. Eu não tinha visto. E o meu pecado está em Mastercraft. O que é isso, velho? É o alfa. Caraca. Deixa eu já separar também a perninha dele aqui. É de carna, tá? É um carna. Eu não sabia que a gente deu tanta coisa boa de uma missão. Eu pensei que só o alfa-rex dava coisa sem dente assim. Ó, o machadão nervoso, velho. Eu virei um castor agora. Mas pegamos a primezinha que a gente precisava aí pra... Pra dar aqui pro nosso... E o Tiranus. Nesse meio tempo também a Gabi veio aqui e deixou umas pokebolas dentro do meu... Do meu Tila ali. Só que ela teve que sair vazada porque eu peguei a roupa, né? Que eu tinha emprestado pra ela no vídeo dela. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Tem português. Tem nobre, né? Eu acho que tem português aqui. Tá, tá. Eu não sei o que é inglês ou tem português ou não sei o que. É complicado. Tá embaranada na mente que é absurdo. Tá, beleza. Será que fica de boa essa quantidade? Tipo, o tempo? Eu não perguntei isso, né? Quando o tempo era doma? Era 20 minutos. Pra mim vai durar mais 16. Já passou 4, né? Já deu, já deu. Já deu o tempo, né? Então deve ter eu ir e voltar. Sim. Então vai demorar um pouquinho ainda. É, vai demorar uns 10 minutos. Você já passou... Já comeu até 43% e vai demorar mais uns 10 minutinhos aqui ainda, galera. Então vamos esperar aí esse bichinho domar. Galera, tá próximo, hein? Tá quase aqui domando o bicho. Beleza. Vamos ver aqui. Será que as primes tão tudo de boa ainda? Porque eu não fiquei vendo a prime como é que tava não. E o tempo tava, né? Mas acho que vai sobrar tempo ainda aqui. 7 minutos ainda. Tá de boa. E só falta uma prime pra nosso bichinho aqui domar. Aleluia! Beleza. Por enquanto que ele doma aqui... Vamos pegar ali as coisas no... O Tido não mexeu nele até agora. Pegar as coisinhas aqui. Eu fiquei buscando um drop até ele domar. Aí eu consegui aqui, ó. Eu consegui essa luba flake aqui legalzinha. Esse aqui eu tinha pego um drop também. Esse BP de crossbow também aqui, ó. Eu tinha pego um drop. A calça aqui eu não quero. Esse aqui também eu não quero. Beleza. Deixa eu pegar aqui as coisinhas. Aí já vamos colocar aqui o nosso Tila também aqui na Poké, né? Aí. Já domou nosso Tiranus e a gente já pode vazar daqui. Pelo amor de Deus, né? Que treta foi isso aqui, hein? Eu nunca dou muita sorte domar o Tiranus. Sempre... Sempre tem que ser uma aventura diferente, né? E o Tiranus é um bichinho complicado, velho. E aí, vamos comer? Vamos comer a última premizinha? Comeu! Beleza, velho. Aí sim. Vamos guardar aqui agora o nosso outro Tiranus. Cadê a pokebola aqui? Safe. Beleza, então, galera. Vamos pra base, então. Deixar os dois ali. E é isso aí, galera. Nosso casal de U-Tiranus. Depois é até cruzar aqui e tirar uma cria deles. Mas tá aqui. Conseguimos, infelizmente, aquele 120 lá. Não sei o que aconteceu. Porque os carnos deles se rebelaram lá e mataram todo mundo. Os bichos ficou, né? Não teve jeito. Mas beleza, ó. Então, tivemos aqui aquele nível 10 e esse 55. Eles vão começar e botar uns ovinhos pra gente. Isso também vai ser bem legal. E a gente vai tirando também uns ovinhos deles aqui. Que tem incubador ali. Até umas fêmeazinhas pra pôr ovos, né? Sim, exatamente. Aí vai tirando umas fêmeas. Tipo, a gente guarda, né? Algumas, tipo... Algumas fêmeas em pokebola. Depois pega e tira e cuida tudo de uma vez, né? Que o Tiranus é um bicho complicado de cuidar. Mas só pra ficar botando ovos mesmo. Vai ser muito bom pra gente. Então é isso aí, galerinha. Se curte o vídeo, deixa aquele like. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Passa no canal da Gabiola que também tem muito vídeo. E é isso aí. Valeu, falou e fui!